Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Fê Gonçalves do blog A Melhor Escolha e nesse vídeo eu quero bater um papo sobre a minha experiência usando os fones AirPods da Apple. Eu achei o AirPods ótimo pra quem adora treinar como eu. É uma sensação de liberdade, né? A gente fica livre sem os fios. Eu achei isso sensacional. Antes eu ficava com o fone colocando o fio por dentro da roupa, sabe? Isso me incomodava, chegava a incomodar, né? Então quando eu tava correndo e tal, o fio ficava repuxando por dentro da roupa. Eu tava namorando a possibilidade de poder treinar com mais liberdade, né? Pra gente fazer um movimento com mais liberdade sem que o fio fique incomodando ali, atrapalhando e tudo mais. E além do treino, o fone também é muito prático pra se usar no dia a dia. O AirPods fica muito discreto no ouvido. Se você tiver com o cabelo solto, ele nem aparece, né? Nem dá pra ver que você tá usando fone de ouvido. E uma coisa, um ponto importante, o fone de ouvido não cai, não cai. A não ser que você não coloque ele direito no ouvido. Mas você faz os movimentos, você corre e tudo mais. E o fone não cai. Então o que me motivou muito a investir no AirPods foi a ideia, a possibilidade, o benefício de se livrar do fio. Eu queria ter mais liberdade de movimento sem o fio do fone de ouvido. Agora pra quem tem curiosidade de saber como o fone funciona, os AirPods vêm nesse estojo aqui recarregável. É aqui, ó, que você carrega, você conecta o cabo aqui embaixo. Essa caixinha aqui tem carga e ela fica carregando os fones, ó. E vocês podem perceber que tem um imãzinho aqui que segura o fone, né? Então não tem perigo de você perder o fone se ele estiver dentro da caixinha. E aí se a tampinha abrir alguma coisa na bolsa, não sei, não tem perigo de perder. Porque eles ficam aqui bem seguros, bem fixos aqui dentro desse estojinho. E pra acompanhar o nível da bateria, tanto do estojo quanto do fone, basta você aproximar o estojo do iPhone e abrir a tampa que aparece a informação na tela, como vocês podem ver. Os AirPods se conectam nos aparelhos via Bluetooth. Ele se conecta tanto no iPhone quanto no Apple Watch, no iPad e também no Mac. E eu descobri uma coisa, os AirPods também funcionam nos Androids, mas eu ainda não testei porque eu tenho um iPhone, eu não tenho um Android. Então eu não sei como é que ele funciona no Android, mas ele se conecta num aparelho Android também. E os AirPods parece que funcionam como mágica, né? E os AirPods ligam sozinhos. Você tirou ele do estojo e colocou no ouvido, ele já liga, ele já faz um somzinho assim de que ligou. Só dá o play na música e guarda o celular e vai embora. Esquece do seu celular. Você nem precisa mais mexer no celular. Se você tem um Apple Watch, quer pular uma música, quer voltar uma música, você faz o comando pelo Apple Watch e o celular fica na bolsa. Você nem precisa mexer no celular. Outra coisa que eu achei muito bacana, a bateria dele é sensacional. Ela dura muito. Você consegue ouvir músicas por até 24 horas. E além disso, você consegue também atender e fazer ligações usando os AirPods. E sobre a qualidade do som? Tem alta qualidade, tá? O som é de alta qualidade. Porém, esse não é um fone que vai te isolar do mundo, entendeu? Dá pra você ouvir o barulho da rua. Se você estiver na rua, treinando na rua, você consegue ouvir o barulho da rua. A não ser que você aumenta bem o volume da música. Mas não é muito saudável a gente ouvir música muito alto no fone, né? Mas esse é o ponto do AirPods. Ele não vai te isolar do mundo, né? Então, se você busca por um fone que te isola do mundo, ele não vai te dar esse benefício, né? O benefício dele é que ele te deixa sem o fio, né? Você fica com mais liberdade de movimento sem os fios. Então, os AirPods tem um chip aqui. Tem um chipzinho pequenininho, o W1, que ele detecta quando você está com os fones no ouvido. Então, você também pode ficar somente com um fone no ouvido. E aí, o que ele faz? Ele transfere o som apenas pra esse fone, entendeu? Se você quiser ficar só com o fone ou outro guardadinho, ele vai transferir o som pra esse fone. E se você precisar atender ou fazer uma ligação, ele também vai ativar o microfone que fica aqui embaixo. Tem um microfone aqui na parte de baixo. E se você está avaliando investir no AirPods, eu espero te ajudar. Eu gostei bastante do fone e eu fiquei bastante satisfeita com esse investimento. Porque, como eu falei, pra mim era essencial, era importante ter mais movimento durante os meus treinos, sem o fio me atrapalhando, sabe? A liberdade de movimento, pra mim, foi a coisa que eu mais dei valor nesse fone. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha aqui e também de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho